Tem os conflitos que a gente tem apontando pra todo lado Tem alguma coisa que não dá um vivo Sério? Eu também Que demais Mas pra que será que isso é isso? Você tá assim? Bom, parece que vai comendo de uma semente Semente Ah, tudo bem? Sim, eu sou a Luna E esse é o Júpiter E esse é o Cláudio Oi, Cláudio Hoje é um prazer em conhecê-los Vocês são novos por aqui? Sim Sabe, é que a gente quer saber por que as pessoas têm carra bicho É, e por que a gente sempre fica cheio deles quando andando em uma trilha? Oh, trilha? Uau, vocês devem ter visto tanta coisa legal Eu ouvi dizer que tem um campo onde os cavalos correm É verdade que tem um monte de água onde dá pra nadar? Você deve estar falando do Rio A gente foi lá longe Oh E as galinhas? Elas existem É verdade que Crianças, crianças Crianças, se preparem Tem um cachorro grande vindo pra cá E vocês podem pegar na carona Uhul Yeah Pegar carona? Vocês querem ir? Não, sabe de que vai Eu não sei Mas deve ser bem diferente Vamos ver É o Capitão Não se esqueçam de segurar firme Essa é a melhor experiência de toda Não é pra gravar TV, tá? Eu já montei essa parte, ó Uhum Olha lá Que legal Incrível Conseguimos Exatamente o jeito que eu tinha imaginado Essa terra é maravilhosa Mãe Fogando Tá fazendo mais toda Não é pra mexer Não tá sozinha? Não precisa de ajuda? Uhum 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 Uhum